Posse de bola, Ronaldinho passou em branco mais uma, tirou de qualquer maneira, tem um jogador francês caído, Cafu é quem recebe, Zidane ficou no chão, a torcida francesa reclama que quer que o Brasil coloque a bola pra fora, o Rivaldo coloca a bola pra fora e é quase agredido pelo Edmundo. O desespero do Edmundo, o Zidane tá ali dando toda a pinta de não ter nada, com toda a malandragem, tá ali o Zidane caído, o Rivaldo botou a bola pra fora, o Edmundo enlouqueceu pra cima do Rivaldo, era hora de botar a bola pra fora, Romário? Claro que não, Galvão, não existe isso, 2x0, tá vendo que é cedo, tem que jogar pra frente, tem que tentar fazer o gol, faltam apenas 15 minutos. E o Edmundo ficou irritado com razão, até porque quem tirou a bola do Zidane foi ele, mais uma imagem dele, foi ele que foi lá e deu o carrinho no Zidane, mordeu, e por isso a agitação dele foi maior. O Zidane não tem nada aí, aí na cara o Zidane não tem nada. Entrou na dele o Rivaldo, aí sai tocando lá atrás o time brasileiro, 33 minutos no segundo tempo. Recebe Júnior Baiano, aí faz o toque.